As escolas de samba do Rio este ano vão falar da Revista Caras, do Cavalo Manga Larga, da Coreia do Sul, da Alemanha. Essas escolas estão sendo financiadas este ano pela Revista Caras, pelos criadores do Cavalo Manga Larga, pela Coreia do Sul e pela Alemanha. Como os bicheiros que sempre sustentaram as escolas estão totalmente por baixo, coitados, então as escolas estão tendo que buscar esse dinheiro em outro lugar, o que também não teria problema nenhum, desde que o patrocínio fosse limitado a anúncios e cartagens. Eu diria para você o seguinte, a escola de samba já acabou. Eu me lembro quando a Portela desfilou, quando a escola passou e terminou o desfile, deu meia-volta e voltou cantando o samba de Paulinho, foi o Rio que passou em minha vida. Ai meu Deus, eu fico arrepiando isso pensar. Então quem viu isso, não vai ver agora, meu Deus, a escola lá, que o tema é o iogurte, né? Não é possível. O iogurte não é possível. Em 1750 já tinha carnaval no Rio. Durante todo esse tempo esse carnaval se deu nas ruas, com gente fantasiada, com brincadeiras, namoro, muito amor, muitos beijos na boca. Não tinha camiseta, não tinha camarote, não tinha entrada comprada, não tinha nada. Você se ajeitava para ficar lá até meio dia, uma hora do dia seguinte. Em 1970, 2000, isso foi declinando e aí subiram na escola de samba e deu-se essa ditadura da escola de samba. Milhões de pessoas em casa assistindo televisão, vendo alguns milhares se divertirem. Isso não é carnaval, isso nunca foi carnaval. Há cerca de 10 anos, alguns de nós abrimos a porta, botamos a cara na rua, na porta, vimos que a rua estava linda, estava ótima e aí resolvemos sair e nos agrupar. Esses blocos começaram a crescer. De repente a juventude viu que isso é uma coisa deliciosa, uma diversão ótima. Eu aqui, no meu apartamento, é o primeiro andar. Então eu fico na janela como se eu estivesse com um camarote. Ninguém dança. As pessoas ficam paradas com uma lata de cerveja na mão e assim, um com um chapelão, mas desanimadíssimo. Eu saía sambando, feito tipo, sabe aquela música Atrás do Trio Elétrico, o Senhor não vai quem já morreu? Agora temos no Rio um carnaval de milhões de pessoas nas ruas. blocos com 30 mil pessoas, 100 mil pessoas. Bola Preta espera esse ano 2 milhões de pessoas na Cinelândia. Então, ou seja, esse é o carnaval. Carnaval, almoçada dos barões famílios, o bloco com a cor e o atleta, e o seguimento com o lugar. Meu Deus!